Olá, hoje vou ensinar para você como você pode instalar o navegador do Avart, o Avart Secure Brose. Ele está aqui no meu PC, hoje vou ensinar para você como você pode instalar ele usando a ferramenta do próprio Avart. Eu vou deixar o site no comentário fixado aí para vocês, para você baixar a ferramenta de instalação do navegador. A ferramenta de instalação vai estar aqui embaixo, está escrito aqui, desinstalar pela ferramenta de remoção. Você vai dar, clique nesse botão vídeo para baixar a ferramenta. Eu vou dar um clique aqui para fazer o download, vou dar um clique aqui. E está aqui baixando a ferramenta. Já baixou aqui porque ela é pequena a ferramenta. Se o Google Chrome bloqueou o download da ferramenta, basta você dar um clique aqui em todos. Agora você vai dar um clique aqui em manter. Agora você vai dar um clique em manter na mesma, aí o download vai acontecer, não vai ser mais bloqueado. Agora você pode dar um clique aqui em mostrar tudo, para ver a ferramenta de instalação. Já baixou aqui, então vou mover ele para a área de trabalho e executar ele como administrador. Vou mover ele aqui para a área de trabalho. Vou arrastar aqui para a área de trabalho e soltar. E está aqui a ferramenta, eu não preciso mais do navegador, vou fechar o navegador, o Chrome, e vou executar essa ferramenta aqui agora. É muito simples agora, você basta ir lá em cima dele. Então clique com o botão direito em cima dele e execute com ele como administrador. Execute ele como administrador. Se aparecer esse aviso do Windows para você, basta dar um clique aqui em executar. E aguarde o programa abrir. Vai aparecer um aviso aqui do Windows, basta você dar um clique aqui em sim. Dá um clique. Você aguarde o programa carregar. Deixa essa opção marcada, excluir, dados de navegação também. Agora é só clicar aqui em desinstalar. Dá um clique aqui em desinstalar. E aguarde até o final. Pronto, a remoção do navegador foi concluída. Basta dar um clique aqui em OK. Se o Internet Explorer abrir, basta fechar ele. Pronto, a desinstalação do Avart Bros. foi concluir com sucesso. Agora você basta apagar o executável e pronto. Está feita a desinstalação do seu navegador do Avart. Pronto, já apaguei aqui. Eu vou deixar dois vídeos na tela fina aí, se você interessar, você pode assistir eles. Deixa seu like aqui. Até a próxima. Fui!